Pessoal, eu vou apresentar um chá para vocês que vai ajudar muito no combate a dores, principalmente relacionadas à inflamação, no meu caso enxaqueca. E é o seguinte, orégano, coloco água para ferver, geralmente eu coloco umas duas, aproximadamente, xícaras de água para ferver, levantou a fervura, você desliga, aí vem aqui, ó, uma colher, duas colheres, você pode mexer se preferir, tá? E deixar em infusão, se para esfriar, coa e toma. Pode tomar morno, tá? Eu tomo uma vez por dia, tem pessoas que tomam duas. Eu prefiro tomar antes de dormir. Façam o teste, depois vocês comentem aí. E aí E aí E aí E aí